E a China está testando novas coisas aqui pro iDrift. E galera, antes do vídeo começar, já deixa o like agora no comecinho do vídeo pra ajudar bastante aqui o canal. Aproveita, você que tá aí pelo celular, usa aquela nova ferramenta do YouTube, o Hypar Video. Ajuda aqui bastante dando esse hypezinho no vídeo pra ajudar muito mais aqui o canal. Já deixa um comentário ou deixa um emotizinho pra dar aquela força monstra que vocês estão dando aqui no canal. Porque eu tô precisando desse mês, foi um mês, nossa, gente, mesmo sendo um mês complicado. Mas eu sei que vocês estão aqui, eu sei que vocês estão ajudando. Então deixa um comentário aí pra ajudar bastante aqui mesmo no canal. E se vocês quiserem colaborar financeiramente, clica aí no Instagram mesmo pro nome de vocês vai aparecer no vídeo. Tem também a opção do Valor Demais, onde o seu comentário fica em destaque. Ou se preferirem achar fixo do canal, tá aqui na descrição do vídeo. E eu agradeço demais quem quiser e puder ajudar o canal a continuar crescendo sempre. Gente, seguinte, ontem eu vi essa notícia aqui. Fiquei meio na dúvida se dá pra acreditar muito ou não. Deem uma olhada nos comentários, vi também alguns outros comentários. E parece que se trata realmente de uma informação verídica. Então, assim, vamos esperar que seja tudo bonitinho e certinho. Mas, não sei, sempre bom montar um pezinho atrás. Entretanto, dá pra gente fazer algumas posições aqui. Então, é o seguinte, esse perfil, ele postou o seguinte, ele postou uma print aqui do iDrift da China. Ou pelo menos, ele conseguiu alguma print de testes. Não sei o que tá escrito aqui, porque, né, tá em chinês. Mas, é alguma coisa lá dos servidores da China. Onde diz o seguinte, o servidor chinês está recrutando aí pessoas pra participar de uns testes meio que secretos. Onde vão ser testes privados. E sobre NDA, que é ali um contrato de confidencialidade. Então, a galera que participar desse teste não pode compartilhar nada até a data prevista. Pra que as informações possam ser compartilhadas com o público oficialmente. Ali, sem nenhuma restrição a mais. E, pelo que dá pra entender, ou pelo menos, alguma tradução que alguém conseguiu pegar aqui. Diz que são jeitos novos de jogar o jogo que estão sendo desenvolvidos aí. Pela Riot barra Tencent, barra galera lá da China. Pelo que tá escrito aqui também, os testes estão previdos pra começar ali a partir do dia 14, dia 13 de setembro. Aqui no nosso fuso horário. E aí, a gente não sabe o que esperar exatamente. Pode ser que sejam testes, sim, pra novas mecânicas. Inclusive, vou dar uma adiantada aqui em alguns comentários. Mas pode ser que sejam testes de novas mecânicas para 5.3. Porque 5.3 começa em outubro. Então, tem ali um tempinho. Então, setembro. Pode ser que seja ali a janela onde a Riot e a Tencent vão testar coisas novas do jogo. Que vão ser implementadas aí na 5.3. Será? Não sei. Pode ser alguma coisa também pro ano que vem? Quem sabe? Talvez o que não entrar, supostamente, pensando que seja isso, na 5.3. Pode entrar aí a partir da 6.0 em algum momento no jogo. Por enquanto, só especulações. Não sei se vai rolar vazamento. Eu acho que só vai rolar alguma informação solta pro público quando as datas caírem, né? Quando o contrato de confidencialidade perder a sua validade e as pessoas que participaram do teste puderem compartilhar aí tudo que vivenciaram e experienciaram. E aí, uma outra coisa que tá acontecendo é a galera comentar a respeito do Honor of Kings. Talvez esperar que coisas que foram apresentadas pro Honor of Kings acabem aparecendo aqui pro Idrift também. Então, o Honor of Kings, se eu não me engano, e pelo que todo mundo tá falando aqui, também pertence a Tencent. Então, fica aí esse questionamento se realmente uma mecânica de um jogo pode aparecer no outro ali, adaptada ou realmente igual. Mas, fica aí, por enquanto, a dúvida com relação a isso. Aí, temos aqui um comentário de um amigo nosso, latino, citando o After e perguntando a opinião do After a respeito disso aqui. Então, o comentário diz o seguinte, só pra ativizar o Honor of Kings na China, vai implementar um sistema novo de MMR visível. Coisa que o jogo vai fazer com que pessoas do mesmo MMR sejam pareadas, sem mesclar todo mundo por igual, a galera boa com a galera ruim. E que o After pode conferir isso vendo o que os devs falaram no YouTube a respeito do Honor of Kings. E o After responde o seguinte, cara, os jogos são diferentes e acredito que o Idrift está fazendo algo para isso, e para implementar esse tipo de sistema também, que podemos ver, talvez, a partir da 5.3. E aí, a gente imagina que sim, sejam testes para novas mecânicas da 5.3. Afinal de contas, toda atualização agora vai ser uma atualização temática, que, pelo que a Riot deixou, vai mudar bastante os metas de cada atualização. Será que realmente veremos uma grande mudança de metas da 5.2 para a 5.3? Não sei, mas a Riot meio que prometeu no último dev que iria mudar bastante coisa. Então, o After, ele acredita que seja mais uma troca de jogabilidade e temática para a versão 5.3, o que vai se parecer com que seja algo semelhante ao que a gente viu aí de implementação nova com as mecânicas do T-Rex, dos novos Arautos e as ferramentas Hextech. Para terminar aqui nos comentários, ele disse que também foi algo assim que convocaram, né, para o público? Será? Não sei, vai ficar de olho aí esperando quais serão as próximas novidades. E caso tenha relação e a Tencent que iria fazer algo parecido com o Wild Rift, podemos ver que... podemos esperar que tudo isso acabe chegando, sim, também para os servidores globais. E aí, outros comentários também falam que, pô, parece que são adaptações mecânicas do Mobile Legends aqui para o Wild Rift, que a gente pode esperar, sim, coisas de gameplays do Honor of Kings aparecendo aqui no Wild Rift. Um outro comentário bem interessante, que inclusive, se acontecer, eu vou ficar muito feliz, é, talvez, a implementação da mecânica de poder comprar itens na rota. Yuka, isso vai fazer com que a passiva do Orn seja uma passiva meio inútil. Cara, a Riot se vira para dar uma nova passiva para o Orn, sei lá o que eles fazem com o Orn, mas implementar o sistema de compra de itens na rota, eu acho que seria um bom agregado aqui para o Wild Rift, porque estamos falando de uma modalidade de jogo mobile. Então, todos os outros mobas mobile que eu vi, ou pelo menos que eu joguei, que não foram muitos, foram só dois, o Honor of Kings e a Arena of Valor, então a gente podia comprar os itens na rota. E eu sinto muita falta disso, dessa opção de mecânica aqui no Wild Rift. Juro para vocês que se tivesse essa opção, eu seria uma pessoa muito feliz no Wild Rift, e acredito que o Wild Rift se tornaria realmente um MOBA muito mais mobile e talvez mais interessante, não sei. Só sei que eu gostaria muito de ver essa mecânica, é uma das coisas que eu gostaria realmente de ver aqui no Wild Rift. Ah, Yuka, mas aí se implementar essa mecânica, o Wild Rift perde a identidade de League of Legends. Galera, não estou nem aí para a identidade de League of Legends, eu quero jogar um jogo mobile que pareça um jogo mobile. Então se o jogo fosse seguir aí o padrão dos outros jogos, de deixar a opção de você comprar os itens na rota, eu ficaria muito feliz, muito, muito feliz mesmo. Então, não sei o que a Riot vai trazer aí de novidade, não sei o que a gente pode esperar desses testes. Realmente, dos comentários dessa postagem aqui, tem muita gente esperando e acreditando que sim, que mecânicas, principalmente do Honor of Kings, acabem aparecendo aqui no Wild Rift. Então, fala para mim o que vocês esperam que a Riot possa trazer aqui para a gente de novidade no Wild Rift, principalmente para a atualização 5.3, com relação a mecânicas de jogo. Então, o que a gente pode esperar no mapa, outras mecânicas... E também tem comentários falando que, quem sabe a Riot realmente mexa no mapa do Wild Rift em si. Mas acredito que a característica Summoner's Rift não vai sumir tão cedo assim do Wild Rift, então o mapa não acredita que sofra tantas mudanças assim, mas outras mecânicas assim, dá para serem implementadas dentro do jogo. Se gostaram do vídeo, deixe um like, partindo comigo, se inscreve no canal, acompanhe também as minhas outras redes sociais e me presta aqui na descrição. Obrigada pela próxima e tchau!